Na última sexta-feira, dia 1º de junho, o deputado estadual Gessivaldo Isaías do PRB participou das comemorações dos 64 anos do município de Itainópolis, na região de Picos. Itainópolis é uma cidade muito bonita, é uma cidade ordeira, é uma cidade que nos acolheu muito bem. Inclusive, eu já fiz um requerimento aqui nessa casa pedindo o tapa-buraco do restante da estrada que está faltando, porque começaram e não terminaram, e a grande reivindicação daquelas pessoas do município. Inclusive, nos pedindo que o maior presente que eles teriam agora, nesse aniversário de 64 anos, seria a questão da estrada, para que eles pudessem ter um acesso mais rápido ali à cidade de Picos e circunstancialmente também à Teresina. Então, Itainópolis está de parabéns, o povo de Itainópolis, que nos acolhe muito bem todas as vezes que nós vamos àquela cidade.